Tchau, mam! Tchau, sim! Bom trabalho! Tchau, Matli! Tchau, mogwai! Tchau, pai! Mas então, me quieto! Aqui é o vosso youtuber, Manuel Pinto Privy, todo mundo na rua tá olhando pra mim como se eu fosse um maluco! Bom dia, mascota! Tudo bem? Então, me quieto! Me quieto, família! Tamo aqui! Bom dia, família! Tamo aqui! Transcop! Transcop! Muito bom dia, mocota! Tenha suas forças! Graças a Deus! Vamos para a ilha de Luanda! Tô, Angélica! Já estou na viatura, Angélica! Muito obrigado! Dá licença! A Angélica preocupa-se demasiado! A Angélica preocupa-se demasiado! A Angélica preocupa-se demasiado! Vou vestir o quê? Se estudem! Se estudem! 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 Descubando! Defeitos para-maíla à frente! Eu estou para-me lá, eu gosto de andar! Este caminho... Eu devo percursar o percurso! E assim aproveito pra ver rapariga giras! Então-me quieto, pessoal! Daqui é ao vosso youtuber, oい normal Manuel Peito Priv! É só forças então, estamos aqui na ilha de Luanda, vamos trabalhar. Aqueles que me conhecem, aqueles que me conhecem, eu nunca vos contei isto. Eu vos contei isto, já contei no meu Snapchat. Vocês não estão a seguir o Snapchat? Vocês não estão a seguir o Snapchat? Adicionei-me no Snapchat para saberem mais sobre mim, para saberem mais sobre todos os vídeos que eu estou a gravar, para saberem mais sobre todos os projetos futuros, para saberem mais sobre o que eu faço. Porque nós somos os inormais, nós somos a família priv, nós somos a família mais inormal da internet. Nós somos a família mais inormal da internet. Mas, Manoel, o que é inormal? Inormal é que é, Manoel. Inormal é que é. Inormal é que é. Aí tens a tua resposta, Simão. Eu estou aí para a feira de artesanato, por quê? Porque eu trabalho na feira de artesanato. Ah, faço um monte de zonas na feira de artesanato. Por acaso, é boé fixe. É boé fixe ganhar dinheiro todos os... Meninos, estudem. Temos a feira de artesanato todos os primeiros sábados de cada mês. E temos o bazar todos os terceiros sábados de cada mês. E eu agora vou à feira e vou-vos mostrar o que eu acho mais da feira. Com dinâmica. E sem tentar parecer um autêntico maluco para todo mundo que olha para mim de fora. Um gajo transpira, eu vou contar aqui. Tome aqui a pessoa, eu tive de uma afastar um costo da câmara. Quer dizer, vocês nem repararam porque eu ponho a câmara no pause, eu podia só vos dizer que estou a continuar. Mas vocês nem se queriam dar conta. Eu tive de uma afastar um costo da câmara porque eu tive bem de... Trabalhar. Não, não é no meu trabalho. De qualquer forma, eu vou-vos mostrar um costo da feira. Olá. 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 Eu sou bem chato. Eu sou bem chato. A maioria das pessoas não gosta de estar em contacto com câmaras. E eu chego lá de qualquer maneira e fico tipo, olá. E as pessoas ficam tipo, oh meu Deus, ignora este minuto. Será que ignora este minuto? Mas tem uma câmara para apontar para mim. Quando as pessoas... Quando tem uma câmara para apontar para mim, eu não posso me educar. Tu não vai ficar registrado para sempre que eu filmar. Então pessoal, eu tenho aqui uma pessoa muito especial, muito especial mesmo. E é uma honra ter ela no meu canal para mandar assim uma breve mensagem para vocês jovens, para nós jovens, todo tipo de jovens, empreendedores, tudo. É a excelentíssima Ministra do Turismo do nosso país, Angola. É uma honra ter ela. Excelentíssima Ministra no meu canal e eu não consigo falar. Já estou assim todo tipo. E também quero dizer, a senhora ministra é tão fashion. Ela está toda vestida. Olha, é interessante este cruzamento porque eu hoje estou a visitar a Feira de Artesanato. Onde nós podemos ver todo o potencial da juventude, das mulheres e não só. E gostaria sobretudo de encorajar os jovens a seguir na vertente do empreendedorismo. Utilizem as vossas capacidades, as vossas energias para irem mais além. Mas mais além no conhecimento, mais além na inovação. Porque é isto que este país precisa. Nós temos capacidades, temos potencialidades. Precisamos de inovação, empreendedorismo e determinação. Conte convosco. Então eu digo que estou a transpirar que nem um porco. Então eu digo, eu digo, vem a uma Feira de Artesanato. Por quê? Porque nós temos isto. Temos garrafas na Feira de Artesanato. Bom dia. Bom dia. Temos garrafas bonitas para decoração. Temos roupas. Ah, temos roupas. Temos isto. Muito bom dia. Bom dia. O que é que a senhora vende? Isto são frascos. Este é óleos naturais. Óleos naturais. Ah, espetáculo. Óleos naturais. Quem é que vai pagar um óleo natural ao Manuel Pinto Pris? Quem? Quem? Eu acho que na Feira do Próximo mês nós vamos descobrir. Eu não paro de transpirar. Estou a dizer que nós temos tipo Gués Variedade. Nós temos tipo... Nós temos crianças. 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 Não, 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 não. Nós não estamos a vender a criança. É para a criança sentar e descansar e brincar. Chatice para a Simão. Chatice. Bom dia. Temos peças de Artesanato. Bonitas para decoração. Professor, o papá. Já viste que tipo de filho tu serias tu chegasse ao lado? Não, que tipo de sobrinho tu serias tu chegasse ao lado do teu tio e ficasse tipo tio. Eu comprei isto para o tio. Podes comprar uma peça mais barata. Ele vai adorar. É bonito. É bonito. Lembrança é bonito. Querem ver as minhas chefes? Eu vou vos mostrar as minhas chefes. Minhas chefes estão a trabalhar então. Mas calma, eu vou vos mostrar as minhas chefes. Calma. Olá chefes. São as minhas chefes. Ainda é a Verena. Elas são as responsáveis, as principais responsáveis por tudo isto. Qual foi a vossa inspiração? Uma palavrinha rápida. Nós depois vamos fazer uma entrevista mais concreta. Assim com o YouTube. Artesanato. As mãos. Artesanato. Então eu sei que vocês estão a durar esta pequena visita à feira de artesanato. Temos tanta roupa artesanal. Roupa bonita. Roupa de qualidade e acima de tudo roupa barata. Para gente pobre como eu isso conta muito. Conta mesmo o bué. Sim senhora. Sim senhora. Sim senhora. Entretanto eu continuo a transpirar. Me ajuda, te ajuda. Ok, ok. Vamos mesmo ter que continuar. Isto agora mesmo vai continuar. Vamos continuar a mostrar o que é que nós temos na feira. Posso? Nós temos, nós temos, nós temos galinhas. Bom dia. Tudo bem moscotas? Essa é a força. Quem é que vai comprar uma galinha para o Manel Pinto Pri? Quem, 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 quem? Estas me a dizer que se eu comprar esta galinha o dinheiro também vai para uma associação. É verdade. Fala mais alto. É, o dinheiro vai para uma associação de portadores de eficiência física. Sim senhora. Vamos todos. Mas é assim. Vocês deviam pôr isto escrito aqui. Vocês deviam dizer porque as pessoas podem começar a comprar mesmo para ajudar. Estou a trabalhar, espera aí um segundo. Eu vou vos contar uma coisa sobre mim. Eu fui... Eu sou um amor de pessoa. Eu não só fui feito com amor. Eu sou um amor. Opa, vamos fazer isto. Vamos fazer isto. Só mesmo por fazer. Me ajuda, te ajuda. Ok, ok, ok. Agora já é com mais calma. Estamos a exagerar um pouco. Eu digo. Não estamos. Não existe exagero com a família normal. Porque nós somos inormais. Nós somos o oposto normal. Nós falamos com uma câmera no meio da rua. Todo mundo olha. Todo mundo olha para mim. E não nos importa. Porque nós somos inormais. Nós atingimos 4 mil inscritos. Nós atingimos 4 mil inscritos. E a ministra do turismo esteve aqui no canal. Digam-me lá. O que é que vocês acharam da mensagem da ministra? Foi inspirador. Eu acho que foi inspirador termos alguém que lida com o país no nosso humilde canal. Eu acho que foi muito inspirador. E eu digo a mesma coisa. Eu motivo-vos. Façam a vossa cena. Corram atrás do vosso. Aqui está um humilde YouTube a fazer. Eu sou o meu próprio empreendedor. Eu só falo. Manoel, para de gritar. Manoel, para de gritar. Ah bem. Já parei. Calma. A Feira do Artesanato está além. Não é? Visitem a Feira do Artesanato. Se vocês vierem ao Gurus entre as 9, 10, 11, 12, vocês vão me encontrar aqui. Porque eu trabalho aqui. Sempre que a Feira ia ao bazar. Eu trabalho aqui. Então, é pá família. Nós estamos juntos. Este foi o vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno tempinho. Eu já tento fazer vídeos um pouco mais pequenos. Mas eu não sei se isto vai dar muito certo. Porque eu sei que quando eu faço um vídeo bem grande vocês ficam tipo. Olá Manuel. Me ajuda, te ajuda. Ah, confessem. É assim. Confessem, confessem. Ó pá, tem bué de vento pá. Porquê que tem bué de vento? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Cliquem aqui para se inscrever. Cliquem aqui para ver muitos dos meus outros vídeos. E... Sigam a saga. Porque a saga não para. Isso é Manuel Quinto Privy. Nós somos a família mais inormal da internet. Sigam. Já sigam. Me ajuda, te ajuda.